Em seu olhar, através do frio De aflição e dor Qual será o seu segredo alimentar O próprio sofrimento Sem se livrar da dor Com lembranças de amor Uma pequena fresta Por onde posso entrar E resgatar teu riso Coisas malucas pra te ver sorrir Te embriagar no suor do prazer Morrer teus lábios quando arranha minha pele Teu filho esquecer Let me Keep me in your heart 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 Keep me in your heart Let me Seu olhar, através do frio, de aflição e dor, e segredos Alimentar o sofrimento, sem se livrar da dor, com lembranças de amor Uma pequena fresta, por onde posso entrar, e resgatar teu riso Corriçar as malucas pra te ver sorrir, te embriagar no suor do prazer Porque teus lábios, quando arranha minha pele, teu índice quero ser Let me, give me your heart 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 Give me your heart Give me your heart Let me, give me your heart Transcrição e Legendas Pedro Negri